E aí pessoal, estamos aqui na barbearia, barbearia Otáceano, né? E o movimento hoje está fraco, parado, resolvi fazer esse vídeo aqui. Quando está fraco assim, fica meio desanimado, né? Aquele ali está, como é que está? Triste, desanimado, né? É porque ele não ganhou dinheiro hoje ainda. Mas é o seguinte, eu quero justamente falar com as pessoas que estão começando agora. Você está começando agora na barbearia, ou você que já está há bastante tempo. Mas de repente tem um dia fraco, né? Que é normal, todo de toda, durante a semana, tem uma semana, tem um dia que pode ter um dia ou dois que você não venha apurar aquilo que é a qual você queria. Ganhar aquilo que você queria. Mas isso é normal, tá bom? Normal. Eu me lembro que quando eu comecei, no primeiro dia eu cortei, acho que foi o cabelo. No segundo dia eu cortei três cabelos. Depois do outro dia eu não cortei nenhum, né? E agora também, já que eu estou, a gente está trabalhando já há bastante tempo, acontece de você não cortar cabelo. Por exemplo, tem dia, ontem, ontem foi um dia que não foi muito legal para a gente aqui. Por quê? Porque estava chovendo, né? Estava chovendo. E quando está chovendo, meu amigo, aqui no Nordeste, aqui no Ceará, não corta o cabelo. Não corta o cabelo, não corta o cabelo. Que negócio é esse? Sei de outros estados aí, mas aqui é desse jeito. Ficou parado mesmo. Então ontem, pelo incrível que pareça, ontem foi péssimo. Hoje a gente já cortou, deu uma paradinha agora aqui, já é quase meio dia, parado o almoço. Mas não está desejado. Então, se você está meio desanimado, por causa que é só barbearia, por causa de um dia ou dois, que está parado, não desespere, é esse mesmo. Eu recomendo você fazer o seguinte, você pegar, fazer uma anotação, né? Todos os dias que você trabalha e você anotar, começar a anotar tudo o que você faz. Porque é para você ter um controle no final do mês. No final do mês você vai ter um controle para saber quanto é que você fez, para pagar as despesas, pagar aluguel, água, luz, as contas, mensal, né? E se você não tiver esse controle, você vai desanimar e vai sair da barbearia, vai sair do salão. Vai parar de cortar. Por quê? Porque como a gente pega no dinheiro todo dia, eu costumo dizer para aquele rapazinho ali, ó. O Lucas, né? Todo dia você pega no dinheiro, se você não estiver guardando, se você não tiver um controle ou anotação, chega no final do mês e diz, não vou ter que procurar emprego, vou ter que procurar... ir para uma empresa, tem que fazer qualquer outra coisa, porque aqui não está dando. Mas na verdade, só, não é que não esteja dando. O negócio é porque você não está anotando. Você não está fazendo um balanço, você não está fazendo uma anotação. Então você não está tendo um controle. Mas começa a fazer isso, começa a anotar, está fraco uma semana, duas... Um dia, dois, que você... Tem dia que acontece você não fazer nada. Acontece você... Um dia que você não fazer, não cortar nenhum cabelo. Isso é normal. Tá bom? Não é motivo de nós se desesperarmos. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Força, foco. E foi esse momentozinho aí, um toque para me dar para a rapaziada. E eu estou vivendo, vivencivo. Mas é normal. Ok? Volta para frente. Amanhã vai ser melhor, se Deus quiser. Até a próxima.